Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, estamos aqui em mais um vídeo profético de escatologia ou sobre o final dos tempos, e a temática de hoje é a Batalha do Armagedon, ou também conhecido como a Campanha do Armagedon, e nós estamos baseados no trecho da Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, de 12 a 16, olha o que diz a Palavra de Deus, está aqui a Bíblia Sagrada, diz assim, Derramou o sexto selo, flagelo, a sua taça, a sexta taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vim sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O versículo 15 diz, Eis que venho, como venho ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que Hebraico se chama Armagedon. Armagedon, Armagedon. Então, aí a nossa temática é a batalha do Armagedon. Então nós precisamos entender aqui, refletir, que os reis da terra e de todo o mundo serão reunidos pela atuação da trindade do inferno, que é o dragão, Satanás, a besta e o falso profeta. Então esse ajuntamento das nações da terra acontecerá num lugar, conforme nós lemos aqui em Apocalipse 16, 16, chamado Armagedon. Lá será o lugar geográfico específico onde Deus julgará as nações por haverem perseguido a Israel, conforme Joel 3, versículo 2. Então por causa da sua iniquidade, todas essas nações, conforme Apocalipse 16, 15 mencione, por causa dessa sua impiedade eles serão julgados em Armagedon. Isso também está declarado aqui em Apocalipse 16, versículo 9. Então defende-se de forma comumente aqui, que a batalha do Armagedon também é um acontecimento isolado que ocorrerá logo antes da segunda vinda de Cristo à terra. Ou seja, a extensão desse grande movimento, no qual Deus lida com os reis do mundo inteiro, conforme Apocalipse 16, 14, não será percebida a menos que se compreenda que a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, de Apocalipse 16, 14, não é uma batalha isolada, mas uma campanha que se estende pela última metade, ou seja, pelo final do período tribulacional. A palavra grega que é utilizada é polemos, que traduzida seria peleja ou batalha, em Apocalipse 16, 14. Significa guerra ou campanha, enquanto machê, que é outra palavra grega aqui, significa batalha, e às vezes se refere a um único combate. Essa distinção é observada por Trent, Richard Trent, na sua obra The New Testament Synonymous, ele trata sobre essa palavra, e Tire também confirma isso, Joseph M. Tire, na sua obra Greek English Lexicon of the New Testament, e Vincent também, Marvin Vincent, na sua obra World Studies in the New Testament, também usa essa palavra, fala dessa palavra polemos, como uma campanha, de Apocalipse, mencionada ali em Apocalipse 16, 14. Isso significaria então, que esses acontecimentos, que culminam com o ajuntamento em Armagedon, na segunda vinda de Cristo, antes da segunda vinda de Cristo, são vistos por Deus, como uma campanha unificada, do anticristo, bem como os seus exércitos. Onde será localizada essa campanha? A localização dessa campanha, é uma pergunta que surge, nós queremos trazer a resposta para você. A Bíblia fala, que será no Monte Megido, situado, a oeste ali do Rio Jordão, no centro-norte da Palestina, a cerca de 15 quilômetros da cidade de Nazaré, e 25 quilômetros da costa do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo. Encontra-se então, uma planície ali, onde ocorreram já muitas batalhas do povo de Israel. Lá, por exemplo, Débora e Barak derrotaram os cananeus, em Juízes 4 e Juízes 5. Gideão também, nesse local, triunfou sobre os medianitas, mencionado em Juízes 7. Lá também, Saúl foi morto na batalha com os filisteus, conforme relatado em 1 Samuel 31, 8. E Acasias também, o rei Acasias foi morto por Geú, nesse local específico, conforme 2 Reis 9, 27. Lá também, Josias foi morto, o rei Josias foi morto na invasão, pelos egípcios, relatado em 2 Reis 23, 29 e 30, e 2 Crônicas 35, 22, também tem uma menção a isso. Vincent, um grande teólogo, erudito, escatologista, também menciona o seguinte, sobre esse detalhe de Megiddo. Ele fala assim, Megiddo localiza-se na planície de Esdrelon, que significa, ou seja, isso significa que foi o local escolhido para o acampamento, em todas as batalhas travadas na Palestina, desde os dias de Nabucodonosor, rei da Síria, até as desastrosas marchas de Napoleão Bonaparte, do Egito até a Síria, onde judeus, gentios, sarracenos, cruzados, franceses, anticristãos, egípcios, persas, drusos, turcos e árabes, guerreiros de todas as nações debaixo do céu, armaram ali já suas tendas, nas planícies de Esdrelon, e contemplaram ali, seus estandares nacionais, umedecidos pelo Orvalho de Itabor, e de Irmão. Ou seja, grandes batalhas ao longo da história humana, já ocorreram nesse vale chamado Vale de Megido. Existem várias outras localidades geográficas também, que vão englobar essa campanha. Joel 3, 2, e versículo 13, fala de acontecimentos que ocorrerão no Vale de Josafá, que parece ser uma área extensa, a leste de Jerusalém. Já Ezequiel 39, 11, fala do Vale dos Viajantes, que poderia referir-se também a mesma área, que o Vale de Josafá, que o Vale de Josafá aqui, visto que era uma rota, muito conhecida na saída ali de Jerusalém. Isaías também, 34 e 63, é um segundo destaque que nós trazemos aqui, retrata a vinda do Senhor, de Edom ou Idumeia, ou seja, do sul de Jerusalém, quando ele retornar com o seu julgamento. O terceiro destaque que nós damos aqui, é que a própria Jerusalém é vista como centro do conflito, nos escritos proféticos, nos escritos aqui da palavra de Deus. Você pode ver isso em Zacarias 12, 2 a 11, e Zacarias 14, 2, também coloca ali Jerusalém, a cidade de Jerusalém, como centro do conflito, nesse julgamento, no final da tribulação. Então, desse modo, essa campanha, que seria a palavra mais correta, em vez de batalha do Armagedon, a campanha do Armagedon, estende-se das planícies de Edrelon ao norte, atravessando Jerusalém, até o Vale de Josafá, ou seja, a leste, do Vale de Josafá, próximo ali a Edom, ao sul, na verdade, de Edom. essa vasta área, abrange toda a Palestina, e essa campanha, com todas as suas partes, e as suas menções, confirmaria, então, o que fala Ezequiel, quando ele retrata, o profeta Ezequiel retrata, quando ele fala, acerca dos invasores, que cobrirão a terra, lá em Ezequiel 38, versículo 9, e 16. Então, essa área aqui, que nós estamos mencionando, geográfica, essa localização, de toda a campanha, do Armagedon, se conformaria, então, a toda a extensão, retratada por João, em Apocalipse 14, versículo 20. Então, a conclusão, de um outro teólogo, chamado Sims, na sua obra, The Common War, and the Rise of Russia, ou, a vinda, a chegada da guerra, e o levantamento da Rússia, a ponto Sims, ele diz o seguinte, presta atenção, no que ele vai falar, diz assim, parece que, pelas escrituras, a última grande batalha, do grande dia, do Deus Todo-Poderoso, se alastrará, para bem além, do Armagedon, ou do Vale de Megir, Armagedon, parece ser, apenas, o local, em que as tropas, se reunirão, vinda, dos quatro cantos, da terra, e de lá, a batalha, se espalhará, por toda a Palestina, o profeta Joel, fala dessa batalha, sendo travada, no Vale de Josafá, que fica, perto de Jerusalém, e Isaías, o profeta Isaías, já mostra, o Cristo, vindo, com as suas vestimentas, manchadas de sangue, vindo do sul, dessa região, ali, pelo sul de Edom, que fica, ao sul, obviamente, pela região de Edom, desculpa, que fica, ao sul, da Palestina, então, quando nós mencionamos, essa batalha de Armagedon, se estenderá, desde o Vale do Megido, no norte da Palestina, através do Vale de Josafá, perto de Jerusalém, até Edom, no extremo sul da Palestina, então, com isso, concordam, as palavras, do profeta Ezequiel, de que, os exércitos, dessa grande batalha, virão, para cobrir, toda a terra, é o que diz a Bíblia, ou seja, o livro de Apocalipse, também fala, que o sangue, correrá, dos freios, dos cavalos, por 1.600 estádios, e foi observado aqui, que 1.600 estádios, cobrem, toda a extensão, da Palestina, mas, Jerusalém, aqui, sem dúvida, será o centro de interesse, durante a batalha do Armagedon, pois, a palavra de Deus, diz o seguinte, reunirei, todas as nações, contra Jerusalém, para a batalha, é o que fala, o teólogo, a ponto simples, na obra, The Common War, and the Rise of Russia, tá bom, o outro destaque, que nós damos aqui, quando nós falamos, sobre a campanha do Armagedon, quem são os participantes, dessa campanha, e a resposta, é que, será uma coligação, de nações, durante o período, tribulacional, como nós já mencionamos, em vídeos anteriores, então, haverá quatro grandes, poderes mundiais, primeiro lugar, uma federação, encabeçada, pelo anticristo, sob a liderança dele, da besta do anticristo, uma federação, de dez reinos, né, que constitui, a forma final, do ressurgimento, do grande império romano, que vai ser, o poder gentílico, mundial, segundo grupo, né, seriam as federações, do norte, ou seja, da Rússia, e seus aliados, o terceiro, né, confederação, seria os reis do leste, ou, os povos asiáticos, de além do rio, eufragos, e o quarto poder, né, o agrupamento, de reis, seriam os reis do sul, uma espécie, de poder, ou coligação, de poderes, vindo do norte, da África, e deve ser acrescentado, aqui, outro grande poder, em virtude, da sua participação, ativa, também, nessa campanha, que é o Senhor Jesus, com seus exércitos, celestiais, na segunda vinda, de Cristo, né, embora, é claro, a hostilidade, dos quatro primeiros, seja, uns contra, os outros, e também, contra Israel, conforme relatado, em Zacarias 12, Zacarias 14, né, e também, é mencionado, no Salmo 2, versículo 2, Isaías 34, Apocalipse 16, Zacarias 14, e várias menções, sobre, esse assunto, ok, como é que vai ser, a invasão, pela Confederação, do Norte, é o que nós vamos abordar, no vídeo seguinte, então, continue conosco, nós vamos estar falando, um pouquinho, sobre isso, tá bom, a invasão, da Confederação, do Norte, aqui, é, nós vamos abordar, então, no vídeo, sequencial, continue conosco, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, e amém, siga as nossas redes sociais, dê um joinha, faça os comentários, e não esqueça, de seguir o nosso canal, e te convido, a assistir, todas as ministrações, a série de estudos, sobre escatologia, do Pastor Volteni, todas as pregações, dos preletores, da Igreja Batista Betel, no site, betelonline.com.br, você pode clicar, ali ao vivo, pregações anteriores, e vai aparecer, todos os nossos preletores, e as suas ministrações, maravilhosas, para abençoar o teu coração, também, compartilhe, esse vídeo, com outras pessoas, se você quiser, semear também, nos nossos ministérios, aqui estão os links, para que você faça isso, de maneira mais eficaz, que Deus abençoe a sua vida, seu coração, sua família, em nome de Jesus, amém, e amém.